Fala aí filhão, beleza? Anjo da guarda aqui então, estou fazendo esse vídeo para mostrar para você como fazer para você fazer a transferência de músicas entre o seu computador e o seu iPhone, beleza? Vamos lá então mostrar aqui a minha área de trabalho, tá mostrando aqui, peraí, pronto. Você quando fizer o download do arquivo vai ter esse aqui, Copy Trans Manager, né? Que é o programa para você fazer a transferência. Ele vai estar zipado, você tem que deszipar ele. Então vamos extrair o conteúdo aqui, área de trabalho, peraí, aí pronto. Vai extrair para essa pastinha aqui então, você já pode apagar o arquivo zipado. Abriu a pasta? Você tem aqui então o arquivo executável, Copy Trans Manager, vamos abrir. E aí aparece essa telinha aqui, inclusive a telinha que você já tinha me mostrado ontem que você viu. Vai clicar em Start, aí sim você vai conectar o seu aparelho. Vou conectar aqui então no iPhone, ele vai ser reconhecido automaticamente. Tá vendo ali? Pronto. Aí aparece a lista com as minhas músicas aqui, certo? O que você vai fazer para adicionar uma música nova? Você vai clicar aqui nesse maisinho, tá vendo? Add Tracks to Playlist. Clicou nele. Aí você vai procurar no seu computador onde está a música que você quer adicionar. No meu caso aqui, eu acabei de baixar uma do Robix, é em Downloads. Deixa eu ver qual delas foi. Foi Soul Dance Parte 1. Eu acho que foi essa aqui. Então, vou clicar e OK. Pronto. Eu adicionei a música já. Só que você não pode agora já tirar o iPhone do cabo. Você tem que primeiro clicar aqui em cima, tá vendo? Do lado de onde aparece o nome do seu iPhone, tem Update. Você vai ter que clicar aqui para salvar essas modificações. Clicou. Aí você vê que aqui embaixo está aparecendo, ó. Save in Library. Pronto. Agora sim, foi feito o Update. Você vai ver que aqui, ó, ficou cinza o botão de Update. Você não pode mais clicar. Por quê? Porque não tem mais nenhuma modificação que você fez que você queira aplicar. Então, agora sim, você pode tirar o seu iPhone aí novo, que eu espero que você esteja gostando bastante do seu computador. E aí você tem a música nova aqui, beleza? Que maravilha, né? Então, beleza. Espero que você tenha conseguido aprender a fazer a transferência de música. Se tiver qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa que você precise, é só falar com o Anjo da Guarda, beleza? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.